Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala, meus putos! Seguimos pra vocês, eu e esse vizinho, amiega, e vamos terminar a jogatina do The Last Fucking Us, amiega, no modo puntivo, o vulgo Grounded Mode. Vocês devem estar se perguntando, por que ele está fazendo The Last of Us, daí? Porque, tipo, tem uma jogatina do The Last of Us antiga pra caralho, tanto é que não sei se vocês perceberam, que vai ou não vai, alguém perguntava a respeito, mas antes de começar a jogatina, mandaram um pau no cu dos aniversários, amiega, humm... Então, mandaram um pau no cu, opa, cadê aqui os caras? Cadê a galera? Galera, esse tá do mal, lá, quase. Mandaram um pau no cu do Thiago, que só faz medo, a pedido do Gabriel, ele fez aniversário dia 3 de maio. Mandaram um pau no cu do Makuruti, que é o vulgo Jonathan, a pedido do Henrique Estevam, ele fez aniversário dia 3 de maio. Mandaram um pau no cu do Nando, pra esse cara que é faixa preta, em dar o cu, a pedido de sua namorada, Kathleen, e a Rosilda também pediu. Ele fez aniversário dia 4 de maio, mandaram um pau no cu do Heitor Aragão, para de ser chorando, jogo da Axol 2, a pedido do Arthur, do próprio Arthur Aragão. Aliás, a pedido do Arthur Aragão, Heitor, a pedido de Arthur, ele fez aniversário dia 4 de maio, mandaram um pau no cu do Brisco. Brice, minha filha linda, feliz aniversário, só passei nesse canal maravilhindo, que você tanto adora, pra te mandar lavar a louça, a pedido da sua mãe. Ela fez aniversário dia 5 de maio, pau no cu da galera nervosa, minha ganha. Deixa eu só vir pra cá, brincar aqui, a, a, e, e, oi, fui, só um, testando. Mandaram um pau no cu do Felipe, Ebsu e Guimarães, você tem mais aqui, dá mesmo, mandaram um pau no cu do Gabriel Frajola. Esse pokémon que fica jogando live é de comprar o Dark Souls 2, pra jogar com os brothers, apelho do Will. Mandaram um pau no cu do Leo Zanha, que tem o que ajudar em todos os bodin' Dark Souls, apelho do Guilherme. Mandaram um pau no cu da Julienne, queria saber se algum dia terei uma chance contigo, porque eu quero te fazer feliz, sou imunda. A pedido do Hericlis Silva, mandaram um pau no cu do Falcon. Essa emzinha, uma vez você contou que seu quarto foi invadido por um escorpião, alguma vez você já levou uma picadura dele? Nada disso, amigo, aí dentro. Mandaram um pau no cu do Luan da Playstation, pra ele deixar de ser nobre, apelho do Borges. Mandaram um pau no cu do Jonathan, aquele imundo ladrão, topic, ladrão de topic. Que vive sugando a internet da Lan House, apelido do Kalil, mandaram um pau no cu do Kulé. E pro povo que tá spamando, salve pra ele também. A apelida dos Dibradores, mandaram um pau no cu do Christian de Esque, que é meu irmão, mas tem medo. Mandaram um pau no cu do Vício, que passa a noite farofando no Street Fight 5, para não conseguir a galera mesmo com força. Então, vocês estão perguntando de novo. É, por que você tava vendo essa merda aí? Porque eu tinha começado a jogar a treina dele nas antigas, velho. Eu não lembro de marinhada no jogo, tá ligado? Tipo, jogando no puntivo e tá ligado. O modo puntivo, ele é o modo que você não tem escuta, você é isso aí e foda-se, tá ligado? Pronto, pelo menos eu quero só aprender a atirar, velho. Se eu aprender a atirar, eu tô do caralho. Pronto, eu sei, eu sei como dar pancada. Aqui eu tô fudido, porque eu tô perdido, velho. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não tem, não tem, não tem missão não. Diz, ah, você tem que fazer tal coisa, velho. Tipo, porque eu tô perdido pra caralho. Tipo, eu resolvi jogar isso aqui, que eu ia jogar o da dispensa, na verdade. Aí, de uma hora pra outra, o jogo não quis abrir. Aí, eu fiquei, porra, vai tomar no cu, velho. O jogo não quer abrir, velho. Pronto, o bicho já começou a zoeira aqui já, hein. O pucano já tá a zoeira aqui, já tá a postos. Eu quero saber como é que eu me abaixo. Ah, me abaixa no bolo, amigo. Então, aí eu digo, porra, não vai ter vídeo amanhã. Eu tentei já gravar o... Aí, eu ia gravar o Meiro Filho em um. E aí, é a Ratazana. Ratazana, mega! Ia jogar o Beiro Filho em um, mas só que tinha atualização de 3GB. Sei lá, 2GB, um caralho assim. Aí, eu digo, pronto, fudeu. Tomei no cu. Vou gravar o The Last of Us mesmo, que já tem aqui, tá tudo certo. Vamos dar prosseguimento e ver o que a galera vai falar, né. Na época que eu gravava isso aqui, eu não era nem azul ainda, velho, quando eu comecei. Então, eu tenho mais ou menos uma recordação do que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá pro outro lado ali, ó, que tem um bagulho pra gente ligar. E quando a gente ligar, a gente vai ficar bem pra caralho. Mas o problema é que eu não sei onde é que eu tenho que ir de volta, né. O importante é isso aqui, ó. Olha o triângulo lá funcionando. Vamos lá, amigo. Zoeiro. Opa, olha ele. Eita, filho da puta! Pau no clica, pau no clica, pau no clica, filho da puta. Vai, arromba com esse filho de rapariga aí. Fudei, vai vir, vai vir a galera aqui agora. É isso aí, ó. Pode vir 10. Quem vier é pra munhecada, meu irmão. Eu acho que eu tenho que fazer... Eu acho que eu tenho que tá tentando essa merda, mas eu não tô... Eu não tô tentando, eu sou um imbecil. Como é que eu carrego a... Eita, filho da puta. O cara tá... Vamos embora. Vamos na munheca mesmo. Que é zoeira, a gente... A gente zoa. Essa porra aqui. Vai vir mais, vai vir mais. Eu sei que vai vir mais. A galera aqui é hostil. Vai, filho, vai, filho, vai, filho! Vai, 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 vai! Sai daí, amigo. O cabelo tá zoando, amigo. É isso aí. A galera aqui não perdoa, não, hein. E tem que tá sempre na doideira, velho. Vai, que o... Que o motor aqui é a turbo, velho. Tem que botar o turbo no bicho. Ele vai. Agora ele vai, hein. Deu... Vacilei, meu irmão. Fudeu. Como é que corre, hein? Como é que corre nessa merda que eu não sei, hein? Corri. Aprendi. Aprendi. Agora é só correr. Pra onde eu não sei. Olha aí, o gordo! Volta. Que deu ruim. Entra aqui na sala. Eita, caralho! Na sala da pilantragem. A sala do amor. A sala do amor é uma merda. O gordo tá aqui, velho. O gordo tá perdido. Eu não sei o que é que eu faço, meu irmão. Tem uma aspirina ali, velho. Fudeu. É isso aí, amigo. É o clica, fim de clica do caralho, meu irmão. Aqui tá tudo uma merda, rapaz. Eu tenho que aprender a manusear o jogo. Não tô... Não tô lembrado, né? Dá tanto tempo que eu não jogo com esse negócio aqui. Faz o quê? Faz século, né? Deixa eu ver isso aqui. É a minha pistola do amor. Pra... Pra cá. Dá pra segurar. Vamos mudar pra essa aqui. Não tem bala. A mesma coisa que merda. A gente tem o kit médico do amor. É só colocar pra cima que ele vai usar. Pra cá. O que é que a gente pode fazer? Troca a escopeta por qual. Só tem uma... Uma bala de espingada. Um arco do ranzo. A garrafa da amizade. E uma pólvora. Opa, segura e para montar, né? Vamos montar a bomba do capiroto mesmo, filho. É pra se fuder aqui. É pra roubar a boca do balão. Aqui é o bagulho da loucura, hein? Tá faltando algumas coisinhas aqui pra gente, hein? A gente pode montar uma faca do amor. Vamos montar. Já que tá podendo. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Eu não sei o que aconteceu aqui. Porque o bagulho parou. Eu acho que eu não botei nenhum time, velho. Botei o time, mas o time acabou. Foda-se. Então vamos lá, Megan. Tô perdido aqui, velho. Fudeu. Essa parte aqui eu lembro da última vez que eu parei. Logicamente que eu parei aqui, né? Eu tenho uma... Uma breve recordação. Que... Possivelmente tinha dado merda. E como deu merda, eu fiquei preso aqui, velho. Então a gente vai ter que fazer os... Os bagulho meio doido aqui. Pra tentar ver alguma merda. Tem que sair daqui, velho. Tem que resgatar a vagabunda pequena. Depois que resgatar a vagabunda pequena, o pai tá zoeiro. A Ratazana tá chegando aí. Depois que a Ratazana vem, o pai tá sinistro, hein? Ratazana vê, meu irmão. Agora a gente corre junto, velho. A gente vai correr junto com a galera, velho. Vamos correr junto com todo mundo. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Já vai... Já vai aqui de novo, velho. Já bota pra roubar, meu irmão. Fudeu. Olha o clica, olha o clica. Esse clica é um filho da puta do caralho. Isso, amigo. O Joe, eu gosto do Joe porque ele é assim. Ele é... Ele é radical. Com ele não tem brinquedo. Olha o outro clica, velho. O outro clica é... É pra roubar mesmo, velho. Pronto. Pô, vai vir todo mundo. Agora é a família. É a família mesmo. Eu não sei nem como é que faz pra... Pra desenrolar esse negócio aqui. Eu vou tentar matar os... Matar os caras na baixa, velho. Porque esses caras aqui tão foda, meu irmão. Pelo menos eu tenho só uma faca, né? Que pelo menos eu me lembro que quando você tem pelo menos uma faca, você consegue esfaquear esses filhos da puta. Pelo menos eu vou deixar... Não vou deixar a faca feita, não. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma... Mais alguém aqui. Porque realmente agora tá sendo a movimentação do bagulho. Então, a história do The Last of Us, que ele nunca jogou ainda... É uma história sensacional. Onde acontece muitas coisas... Surpreendentes. E você vai ficar... Boquinha aberta. Porque o bagulho é... A história do caralho, velho. O jogo em si é muito bom, tá ligado? É um jogo que vale a pena. Quem não jogou ainda... Está perdendo um puta jogo. Tipo, eu zerei o jogo, mas tipo... Eu... Da história, logicamente que eu lembro, né? Eu não joguei a DLC dele, que é o Left Behind. E... E não joguei o... No Grounded Mode, que é o mais difícil. Que só libera depois que você zera no... Puntivo, né? Aliás, no Hard. Sei lá. Eu zerei no Hard ele nas antigas. Foi um tempinho. Pega o bagulho aqui, amigo. Como é que pega? Não sei como é que pega essa porra, não, velho. Ah, é no Triângulo. Aqui também não mostra esse filho da puta. Pra ele é tudo... Tudo brinquedo, né? Então eu tenho que ligar essa merda aqui. O foda é que os cliques aparecem do nada. Os caras brotam, tá ligado? Daqui a pouco aparece o God sem querer. Eu tenho que pelo menos achar o... O plano de fuga, velho. O plano de fuga aqui tá uma merda, hein? É, o plano de fuga é por aqui mesmo, velho. O plano de fuga é por aqui. Eu tenho um cartão. Opa. Tem um corner ali, hein? Já que tem um corner ali... Tem zoeira aqui, hein? É cor no lá e zoeira cá, filho. Vamos embora. Vamos dar facada nesse filho de quenga. Que primeiro, pelo menos, vamos olhar o ambiente. Não adianta a gente fugir. Opa, os caras tão correndo, hein? Como é que resiste? Como é que resiste? Como é que resiste com um cheio que não aparece na tela, meu irmão? É bola? É bola ou o que é esse, caralho? Meu irmão, eu vou pra guerra, velho. Eu vou pra guerra e é isso aí, meu irmão. Eu tô perdido, eu tô fudido mesmo. Eu não sei o que é que tá havendo. Tem uma mensagem aqui. Equipe CCXP. Depois vejo. Acho que é teste de qualidade. Pra galera dizer. E aí, gostou do evento? O que é que você quer? Diga aí pro pai. Então, beleza. A gente sabe que tem 10 aspirina lá em cima. A gente sabe que a gente tá fudido. A gente sabe que não tem nada que nos agrade aqui. Porque a gente só tem nos esperando a desgraça e a sinceridade. E a sinceridade é que o negócio aqui tá foda, hein, velho? Eu me perdi. Já entrei no cômodo errado. Já não é nesse aqui, velho. Será que eu consigo subir aqui? É, o Joe, ele é um cara que ele consegue fazer mesmo um de merda, mas ele não consegue subir num bagulho simplório, velho. Eu vou fazer qualquer merda mesmo, velho. Eu não quero nem saber. O que acontecer, eu tô bem, meu irmão. O que acontecer, eu vou embora. Olha só. Vai lá, vai lá, vai lá. Sai daí, arrombado. Vai lá, volta, volta. O bagulho tá quase lá. O bagulho tá quase lá, Joe Joe. Já volta, já volta. Já volta a zoeira aqui. Já volta a zoeira, velho. Cabeça do céu. O outro apareceu na amizade? Não pode? Aqui o negócio acontece de uma maneira muito fácil, muito rápida. Que ninguém consegue controlar, meu irmão. Vou ter que jogar uma lata ali. Vou jogar uma garrafa, ver o que é que a gente acontece. Eu tenho uma garrafa aqui no meu cartel. Que, pelo menos, ela vai me ajudar pra alguma coisa nessa porra, né? Que nem molotov eu posso fazer nessa merda. Pronto, o bagulho é pra direita, filho da puta. Deixa eu ver que tá a sala dos clickers, velho. Aqui não tem nada. Aqui tem um caminho, hein? Aqui tem um caminho, amigo. Vamos andar, vamos andar, velho. Eu não sei mesmo, não tô lembrado de porra nenhuma mesmo. Tô jogando na torre. Opa. O caminho tá se abrindo, hein? Foda que no puntivo não tem... Não tem recurso, velho. Opa. Tem um bagulho aqui, hein? O recurso que tem aqui é limitado pra caralho, viado. Tem que... Opa. Tem que andar sempre na surdina, velho. Se não andar na surdina, vai dar treta. Os caras vão aparecer correndo no meio do mapa. Aparecendo uns camboi de doido. Os caras tão tudo mortos aqui. O negócio não tá legal pra mim, velho. Eu não gostei dessa atmosfera medonha aqui, não. Isso aqui tá ruim, velho. Tá uma merda. É foda, velho. Essa parte aqui é chata pra caralho. O foda é que os cliques é pra morrer, meu irmão. É um drama de vida do caralho, porra. Pronto. Garrafa, a gente já tá cheio. Opa. Tem um negócio aqui. O que é isso aqui? Cartão de crédito. Opa. Opa. Fica aqui, velho. Ai, não! É nóis aqui. Quem vem, quem vier, a porradaria vai comer. Vamos lá. Vamos economizar bala. Economizar bala. Quero ver quem vem. Filha da puta do caralho. Quem vem mais? Quem vem de lá? Quem vem de lá? Ninguém? Tô aqui, velho. Tô pro que deve é, meu irmão. Tô pro que deve é. E aí? Como é que é a história aqui? Fudeu. Porra. Fudeu, meu irmão. Aqui não tem mais nada não, velho. Acabou pra mim, já era, filho. Pra mim, o jogo já foi. Será que tem mais gente aqui embaixo? Não sei, né? Eu quero usar o HP, velho. Mas não vou usar agora não, porque vai que eu preciso daqui a pouco, né? Vai que alguém chegue lá e queira usurpar a minha vida. Pelo menos eu sei que tem uma sala ali da amizade. Fudeu. Vai vir gente, hein? E vai vir gente com força, velho. Pô, tô com medo do caralho aqui, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pronto, era só matar esses caras que já tava tudo certo, velho. É, agora... Agora é a hora. Não. Eita, porra! Tudo trabalho pra nada, né? Já tô ligado. Tem que matar pelo menos três caras, velho. Se não matar três caras, se não pegar o cartão do amor, fodeu. O gordo tem que liberar o gordo pra chegar. Caralho, esse lugar aqui. Eu não vou passar nunca disso aqui, velho. Cabulação do caralho, doido. Então, beleza. A gente sabe que aqui direto tem um cartão, né? O cartão... Pronto, a gente já viu que tem um filho de rapariga correndo pra lá. A gente ia fazer logo aquela faca da amizade. Que é pra poupar recurso. Então tá tudo certo. Eu não sei nem como é que eu uso o HP, velho. Eu sei que eu tenho que colocar o HP. Se você tem que apertar R2, R15, R1000. Vamos embora, velho. Não, lugar nesse aqui não. Lugar nesse aqui, né? A pau. Eu lembro que eu peguei alguns recursos besteiróis, né? Mas ainda serviam, né? Como é que corre mesmo nessa meta que eu não lembro? Sim, aqui é a sala que a gente tem que entrar. Zero treta. Ali é o lugar que a gente tem que ir. Opa, tem um bagulho ali, hein? Não tem. Foi só o... O brilho do olhar. Mas vamos embora, né? A gente tem que passar. Eu já zerei essa porra uma vez porque eu não posso errar de novo, velho. Qual a dificuldade? Qual o problema? Tem um tijolo aqui, meu irmão. Pronto, aqui fodeu. Pega aí essa merda. Pronto, o resto não vai tentar mal olhar que não tem nada mesmo. É, amigo. Eu tenho que pegar o caminho voltando ali, velho. Eu tenho que me ligar no caminho que tem ali, pô. O cara tá ali, velho. O cara tá ligado. O cara tá ligado. Ele foi avisar... Ele foi avisar os compassos, hein? Ele foi avisar os compassos, filho da puta. Que eu tô aqui, filho de rapariga do caralho. Sai de aqui, sai de aqui. Eu não sei nem que botão que o cara aperta, velho. O foda do pontivo é isso. O cara não sabe o botão que aperta pra resistir da galera, tá ligado? O negócio aqui é uma merda, meu irmão. O cara chega, acontece as coisas de uma hora pra outra. O cara não sabe se tá bem, se tá ruim. É tudo escuro nessa merda. Tomar no cu. Eu tô ficando aperreado já nesse lugar do caralho. Tem que contratar um cara pra jogar por mim aqui. É o jeito. Ó, tem a ratazana chegando. Aqui, ó, a salinha. Então, beleza. Já tô ligado no negócio aqui. Eu venho pra cá logo. Já vou logo adiantando os esquemas aqui, né? Aqui não tem nada pra se aproveitar. Nada pra ficar de brincadeira. Esse lugar que você tem que fazer esses procedimentos aqui é uma merda, velho. Sai daí. Foda é isso, velho. Pronto. Um já era, hein? Chega aí, chega aí, filha. Chega aí, filha. O Joe é acostumado a mutreta, mutretagem, zoeiragem. Só falta mais um. Só não vale... Fora do clico é que se você... Pender na munheca, meu irmão. Ai, ele me pegou! Como é que eu uso essa merda, hein, velho? Ah, segura R2. Aprendi. Sou bom, amigo, nesse jogo, caralho. Pronto, pelo menos liguei a energia, né? Energia tá ligada. Não sei onde é que tão os caras, velho. Tem que pegar o cartão. Cadê o cartão? Os caras tão correndo atrás de mim. Volta, filho. Pega voltando. Pega a BR voltando. Ai, o gordo! Uh! Os caras tão aqui, velho. Fudeu. É isso aí. É foda, é foda, velho. Não tem como. Tem que pegar o cartão, velho, logo. Se não pegar o cartão... Vai dar uma treta pesada. Tem que pegar o cartão e ficar lá. E ficar lá. Depois que ficar lá, a gente vai pra peste serena, meu irmão. O importante disso de tudo é o cartão. O início da putaria é o cartão. Depois que pegar o cartão, eu vou até pro inferno, meu irmão. Que é só que salve. Eu não sei nem como é que resiste num clica nessa merda. Essa porra não aparece. Vai se fuder, velho. Eu queria só um lugar que fosse um... Tipo... Um lugar... Um atalho, velho. Eu tenho que ir pra lá, pro outro lado, velho. Pronto. Vem pra cá. Pega de... Vem aqui. Pronto. Já achei. O Joe, ele... Na hora do amor, ele não corre tanto, não. Ele... Ele corre mais na hora da mutreta, né? Pronto. Pegou o cartão. Agora é nóis, filho. Quero... Quero ver quem vem. Quem vem... Quem vem de lá... Vai pra... Vai pra zoeira. Vai pra zorra. Eu vou ficar aqui mesmo, velho. Vou ficar aqui. Eu vou sair daqui por quê? Isso aqui é meu lugar de... Meu lugar do bem. Meu lugar que eu fico do caralho. O lugar que eu tô sempre bem. Chega aí. Eu tô ligado que você tá ali, velho. Quando eu for fazer a faca... Ó, fiz a faca, hein? A faca tá aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai! Mata! Munheca, munheca! É munheca! É munheca, Joe! Pô, caba tá... Caba tá zoeira ali. Ele não quer... Ele não quer que eu use HP, não, hein? Ele não quer, não. Ele não quer, não. Ele quer... Ele quer dificuldade. Eu tenho três balas aqui na agulha. E quem vier, amigo, é... Nordestinagem, hein? O cara costuma atirar em calango. Acho que eu vou errar num caba desse. Pronto. O cara vai dar aquele... Só aquele... Só aquele lure de leve, tá ligado? Opa! Quem é o... Quem é o... Oiii! Esse aqui não... Esse aqui fudeu, fudeu! Esse aqui é o filho da puta, meu irmão! Rapaz, esse lugar... Tá doido, velho! Esse lugar tá beste, amigo! Não tá pra brinquedo, não! Eu não quero nem pegar mais aspirina, velho! Eu quero só sair daqui mesmo! Foda que no puntivo... Qualquer tiro... Qualquer tiro é morte, meu irmão! Qualquer coisa é coisa! Bom, amigo, agora... Já era! A lâmina do amor! Pô, aqui já criei a lâmina do capiroto, hein! E nem me liguei na lâmina do capiroto! Me liguei na lâmina do capiroto agora! Pega... Pega voltando! Eu queria pelo menos botar o tijolo na mão, porque se viesse alguém... É uma tijolada na boca, velho! Vamos lá, vamos lá! Que fodeu, velho! Onde é que eu tô, meu irmão? Tô correndo! Isso eu tô ligado, hein! Acho que não vai... Eu não vou conseguir acesso... Pelo fato da... De não ter energia, tá ligado? É! Boa, Megan! Foda, velho! Não tem como, pô! O Joe, ele não... Ele não tem botão de resistência, velho! Tipo, tem, mas eu não sei qual é! Não vou adivinhar, velho! Ah, é foda, Megan! É foda, Megan! É! Ah, é o seguinte... Se eu vim pra cá... Se eu voltar... Eu tenho que pegar a esquerda, né? Porque o caminho tá à direita... E ali... E ali correu, passou... Vadiou, zoeirou, hein! Vem pra cá e pega a esquerda voltando! Olha o bicho ali, velho! O bicho tá doido, meu irmão! Ele tá doido de lá, eu tô doido de cá! Eu correndo de um lado, correndo do outro... Eu não quero nem saber! Enquanto ele estiver lá... Eu tô do caralho, meu irmão! Olha o bicho! Olha ele! Olha o mob! Olha o mob! Meu irmão! É isso aí, velho! Pega voltando! Pega voltando, filho! Pega voltando! E não brinca com ninguém! Não quero amizade com ninguém! Eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou bater! Qual é? Qual é? Qual é, Joe? Qual é, Joe? Dá uma munheca, meu irmão! Tu não tá ligado que tu é o cara do apocalipse, meu irmão? Tem que matar os caras mesmo, velho! Tem que fazer a picuinha, a ladainha, velho! Eu acho melhor eu matar os caras primeiro aqui embaixo, pra depois ir lá pra cima, que eu já sei o caminho mesmo! Então foda-se, velho! Depois eu pego o negócio, pego voltando, pego correndo, vou pra bobônica, vou pra desgraça e corro voltando, amigo! O importante é chegar no ambiente dos deuses e do amor! Então vamos primeiramente dar aquele upgrade aqui, zoeiro, né? Pra gente ficar com o cano que... o kit, o kit e a romba! Já solta essa merda aqui e já mete... já mete a munheca cá, ó! Já dá ali cá, hein? Pronto, um... Um já acabou a brincadeira, hein? Acabei a brincadeira de um, acabou por aqui! Eu quero o outro, eu quero o próximo! Eu quero você mesmo, filho! Eu quero que você chegue aqui, porque eu vou zoeirar o... o bagulho! Isso aí, o outro... o outro vai ser na própria mão, velho! O outro eu vou dar na paimada! Paimada mesmo! E os caras estão aqui, ó! Já estão ligados, hein? Quando bateu... quando tocou a bateria, ele já veio, hein? Isso aí, ainda tem cano, ainda tem cano, hein? Cano ainda tá... O cano ainda tá bom, hein? O outro tá lá correndo, ele tá decidindo se vem ou se não vem! Porque ele viu que a galera aqui se fodeu... Ele agora tá vendo que o negócio aqui tá diferenciado, hein? Que o pai se acostumou ao apocalipse... E é nóis! E é nóis, filho! Se não tem... Se não tem cão, vai com o gato mesmo! Vem mais gente? Vem não! Então tá bom! São quatro putos, velho! São quatro caras, meu irmão! Pra gente zoeirar o bagulho! Que, minha amiga... Tá difícil, velho! Não tá bom, não! A brincadeira aqui tá pesada! É isso aí! Já sabe o que tem que fazer! Já sabe pra onde é que tem que ir! Já sabe de todos os trâmites! Pega voltando pra cá, filho! Ei! Tira, tira, tira! Pila da puta pra atirar! Como do caralho! Filho de quenga! É, amigo! Já peguei o esquema já! E é o seguinte! Eu vou deixar o vídeo por aqui e foda-se! Porra! O imbecil voltou pra jogatina! Será que esse termina ou nem vai vingar? Se gostou! Dá aquele like e se inscreva na zoeira! Se não gostou, pau no seu cu! Baixem a nossa extensão do Chrome! Assim você fica notificado na moral! Curtam as páginas e entrem nos grupos! Deixem de viadagem! Agora é só aprender a mexer o boneco e zoeirar o esquema! Foram-se!